o pessoal quem tiver interesse precisou de peças para computador para aquele upgrade é top na balada ou mesmo comprar um computador novo recomendo aí a terabyte shop pode comprar tranquilo que é de total minha confiança vamos lá para o vídeo agora galera olá pessoal da seja também do canal de vlog games aqui é solange e o vídeo hoje vai ser mais como uma continuação do unboxing épico que eu soltei aí nesta quarta-feira só vocês conferirem o vídeo de quarta e também temos uma gameplay da dlc da queda de verde o que eu também lancei na segunda então quem não conferiu por causa do bug né youtube bugado dá uma conferida lá no vídeo de segunda e de quarta eu posso três vezes por semana mas o que eu vim fazer aqui eu vim mostrar o desempenho da gtx 680 que eu adquirei por meio da terabyte shop vocês viram ali o oferecimento que eu fiz nada mais do que justo sendo que é uma loja de confiança e que realmente teve muitas pessoas que comentaram que compraram ali no vídeo de unboxing mas essa gameplay só vai servir de pano de fundo porque eu fiz gravações certo de benchmarks testes é dos jogos que eu tenho aqui e alguns testes de programa de benchmark que eu tenho tá pra realmente comentar em cima da performance da gtx 680 se vale a pena para vocês adquirirem dicas também sobre placas de vídeos então nesse vídeo vocês vão conferir todo o desempenho e eu vou passar finalmente setup do meu computador eu prometi eu sei passar no vídeo anterior só que faltou o nome de alguns componentes e ali também eu resolvi fazer esse vídeo todo para responder a maioria das dúvidas enquanto esta placa que eu adquiri enquanto a placa que eu deixei como physics eu vou explicar tudinho só vou fazer um adendo eu fiz via techpix é via câmera né techpix a gente põe câmera porque eu fiz via câmera eu não queria que de maneira alguma a o desempenho fosse interferido se eu usar o fraps ou jack story eu posso ter perda de desempenho a não é tão grande de 10% mas não interessa eu quero um negócio ali cru negócio vivo negócio inteiro inteiro para mim entendeu vocês perceberam então eu já vou a visão de timão que vai ter qualidade câmera tudo bem que ela é ela filme hd mas eu vou estar filmando a câmera por este motivo então não quero ataque de avc você sabe que as minhas gameplay são em hd quando elas não são em hd elas tem um motivo para não ser em hd como top 10 muito muitos gameplays não são hd porque é porque é um desperdício colocar uma gameplay que a resolução nativa sd em hd não tem não tem gente não tem nexo vamos é por esse viés é por esse caminho então vamos começar com os benchmark de desempenho e tudo bem vocês agora aí estão podem ver aí eu ajustando as configurações do benchmark do batman do batman arkham city que é o jogo mais os jogos mais pesados para pc nessa geração tirando o crisis 3 né um dos jogos que eu acho mais ajusteçados mas eu deixei tudo no alto tá o o sm lá o a do ms lá eu deixei no máximo que era 8x eu não coloquei o cm lá lá que eu fui o último da nvidia porque ninguém usa muito aquele anti-aliasing e aquele anti-aliasing não é não é legal assim não é muito recomendado o mais recomendado ou fxx para vocês ou smaa se eu acho que vocês podem ver ali o benchmark rodando com tudo no máximo que normalmente jogadores jogam é nesse caso ali tá tá 60 70 55 tá ali monstro fps tá bem fluido mas pelo fato de não ser ser a gtx 680 que tá fazendo trabalho mas sim eu deixei a minha 560 ti como physics isso no batman faz uma diferença incrível incrível realmente incrível mesmo né como eu tenho aqui uma placa o physics essa parte aqui para quem não sabe o que é physics é uma feature não é uma novidade da nvidia aqui novidade nem tanto mas vamos é um recurso das placas da nvidia que trabalha com a física de um modo mais requintado né vocês veem as pedrinhas soltando na versão console só um jato assim tipo um jato gelado ali que as pedrinhas os cristais eu adoro o physics eu acho o physics muito legal eu particularmente gosto só que ele pesa bastante então normalmente os benchmarks só com a gtx 680 sem ter nenhuma placa já é muito bom chega a 1555 fps já que eu deixei a minha placa dedicada a physics ela ficou ali ó vou ver o resultado final vou dar um zoom ali na câmera vocês vão ver ali ó 63 a média o máximo 87 o mínimo 25 porra é uma marca muito boa estou vendo ali os graus também da placa placa lá não esquenta é incrível é uma monstra essa placa enfim eu testei não só o benchmark do batman mas eu testei ele em jogo né óbvio vocês estão vendo aí a roupinha do batman do futuro eu adoro só porque eu acho os músculos do batman a bundinha tá vou parar com isso eu tô parando batman mas vocês estão vendo que o jogo realmente está rodando a 56 a 60 a 70 ele vai variar realmente dentre esses espécies porque que eu digo que o batman é um dos jogos mais pesados dessa geração porque ele deveria rodar mais fps não deveria rodar este espécie deveria rodar muito mais vocês estão vendo aí agora em luta né outra roupa do batman o batman o batman da hatman é foda né o batman da animação aí enfim ele deveria rodar muito mais ele deveria rodar 80 se quiser 90 só que assim o jogo é mal programado tá o físico quiser também um pouquinho mais programado que pesa um pouco mais eu acho que essa placa desculpa no magenta x 500 e 560 ti deveria rodar já 60 o que não acontece ele roda 30 40 no máximo no máximo ainda não e ainda não é no ultra isso aqui tá tudo no talo no talo entendeu gente então ele vir já né eles fazem isso talvez para vocês comprarem placas e das placas e mais placas poderosas né aquele negócio eu não sei até onde vai isso só que eu acho que deveria rodar a muitos mais peças mas para um jogo pesado para caramba tá muito bom e aí ó eu fiz lá uma segunda jogatina para com mais carinhas e aí temos aí o time rider né time rider tá tudo no máximo eu tô mostrando para vocês no ultimate o fx a que eu acho que é o depois do ms a é o mais utilizado e tem também um recurso que deixa o cabelo da lara croft mais né movimento que é o chave se eu consigo ler ali o 3s fx e blá 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 vocês entenderam esse recurso então vamos aí o benchmark time rider ele cai na mesma coisa do batman tem gráficos muito fodas mas eu acho que ele poderia rodar a bem mais fps tanto que já foi mesmo comprovado pela nvidia que ele tem uns bugs gráficos e ele também ele é mal programado é mais pesado que deveria ser a própria nvidia disponibilizou aí um pet para melhorar o desempenho eu instalei esse pet mas para mim não fez porra nenhuma de diferença vocês estão vendo ali que tá tudo no máximo e tá rodando 30 35 acho que tome rider ele cai na mesma premissa do crisis 3 quais três eu não tenho então eu não trouxe ele no benchmark infelizmente mas se eu tiver ele eu já faço o benchmark e se alguém quiser me dar também agradeceria a este mas voltando aqui o assunto é a 30 40 no pelo menos nesse 20 marquei que não é o benchmark tão muito bom né é o benchmark fica mais parado e lá 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 na crof é bom para vocês punhetarem mas pô é meio doentio né ela tá toda fudida ali mas enfim vai vocês que sabem né porque que eu tô falando velho tá tô esperando o resultado olha o resultado do benchmark ó 40 fps médio 46 máximo 30 mínimo não é uma marca lá pô top da balada mas é uma marca que cara para o jogo bugado né daí temos na gameplay se já temos uma perspectiva melhor porque eu jogando este game eu já cheguei a quadros instáveis estáveis desculpa quadros estáveis de 55 fps quase 60 tudo no máximo no talo é a mesma coisa do batman às vezes eu jogo as 70 esse jogo então é muito inexplicável ele está todos os recursos eu escolhi cenas bem que utilizam bastante da questão gráfica como falei eu estou filmando em câmera para não ter o problema do desempenho a lara ali coitadinha da lara e esse jogo não usa physics vocês estão vendo que a minha segunda placa não tá em uso é mais o batman mesmo que usou physics aí também tem é uma parte de hoje do jogo que usa muito recurso de vento né um pouco da física sem ser o physics ele vocês estão vendo o cabelo lá que tem um recurso ó essa parte tá jogando tá rodando assim com 60 realmente o jogo para mim inteiro roda assim então o benchmark ele não é tão certo assim né da cabeça é o jogo tá da mesma coisa do crisis do batman do tommy rider né esse jogo aí ele realmente ele força um pouco a amizade ou a placa ela tem bem mais oferecer só que ele não explora todos os recursos da placa este game mesmo a minha placa estando ali 99% ele é mal programado aqui temos outro benchmark que é do do gta né lost in damned que esse jogo aí roda bem legal aí ele utiliza muitos recursos porque ele é um sandbox então ele tem que renderizar várias coisas ao mesmo tempo quase não tem pop in pop in é quando fica muito tempo renderizando aí qualquer coisa ali do vídeo e o benchmark foi bem positivo porque ele roda a setenta sessenta e seis tá gta ele era tipo que nem o crisis na época né mal programado muita gente falava que ele deveria ele deveria ser mais leve mas ali rodou tudo numa boa ali no jogo ó no jogo a setenta também ali claro que eu tô tô bem mal ali porque eu tô filmando com uma mão e jogando com outra então vocês sabem que com coisa boa não sai né aí eu já testei o Tony na balada gay e também eu fiquei muito mais impressionado com o benchmark do Tony porque ali tá toda cidade helicóptero explodindo e o caralho a quatro vocês estão vendo que tá rodando ali a cinquenta a sessenta tá rodando bem legal a memória porra a memória nem gasta nada de memória ali setecentos megas de memória então é muito top cara tá muito o resultado de você me impressionou aí é o benchmark ridículo do Street Fighter eu fiz porque eu tenho né e é legal fazer as definições gráficas estão no máximo e olha só o ridículo benchmark esse é o benchmark que ridículo e deu ali ai deu lá sei lá duzentos FPS puta que pariu cara é mostra o poderio ai já é um programa que ele já foi feito pra testar a placa sem putaria de jogo pesado essas paradas todas essas coisas mamilares é um programa verdadeiramente de benchmark e aí a gente vai saber quanto que essa placa aí ela tem de poder gráfico realmente você entra na questão e no mérito de jogo pesado jogo mal programado será que a placa é isso tudo mesmo que falo você entra nesse mérito e aí vocês estão vendo o benchmark eu coloquei em ultra velocidade vocês estão vendo ali a renderização de vídeo dele como tem vários elementos gráficos anti-aliasing olha só eu coloquei bem rápido pra não ficar chato eu sempre quando eu via benchmark os caras colocavam todo o benchmark eu achava puta que merda então eu coloquei esse benchmark bem rápido vocês estão vendo ali a a 100 a 90 FPS e o gráfico próprio do benchmark é incrível né imagina um jogo de nave com esses gráficos e ali ele tanto ele utiliza do da parte gráfica quanto da parte de processador então ele faz um juntado ele tira uma média de pontos dos dois e uma média de pontos também só da placa e a gente já vai ver os resultados e a comparação para ver como a gtx 680 ela é muito poderosa sim daí a gente entra numa outra questão de jogos que estão forçando a barra das placas deu 31 mil pontos a média total sendo que a placa em si deu o score da placa deu 35 mil e 22 mil a minha a minha cpu e a gpu deu 35 mil e 31 mil pontos deu aí a média nvidia gtx 680 pra vocês terem uma noção tá que essa é uma média muito boa e eu me impressionei tá aí eu vi lá e pesquisei qual é a média da pontuação do 3D Mark Vantage que foi o benchmark que eu usei da gtx 680 e deu aí que foi em pscores 29 mil em pontos score e ali mais abaixo é vou ali abaixar em gpu score a minha deu 35 mil certo pessoal? ali deu 32 mil então pra vocês verem que realmente na questão a minha placa ali eles testaram provavelmente uma gtx default ou a minha gtx da msi disponibilizado pela terabyte é já overclockada então ela já é muito mais poderosa que uma gtx 680 normal ela já tá pronta aí pra ser arregaçada certo? agora aí eu testei outro jogo vocês estão vendo que esse jogo já é totalmente diferente ele já tem elementos gráficos fodas ele já tem anti-aliasing coloquei tudo no talo Direct X11 e vocês estão vendo aí que tá sem FPS e todo mundo sabe que apesar do jogo Lost Implant 2 ser uma bosta vamos dizer assim em história e gameplay eu não gostei do jogo graficamente o jogo é impecável o jogo é um exemplo gráfico e olha só sem FPS esse jogo é um bom benchmark pra gente ver que sim a placa tem poder mas em alguns outros jogos ele pesa um pouco mesmo assim aqueles jogos que forçam a barra ela joga praticamente a 60 como Batman, Tomb Raider e outros jogos afim ali ó, vou tá jogando aí pra vocês vocês verem que não sai daí não sai dessa premissa vocês estão vendo aí ó mas então é isso galera eu vou mesmo ficando por aqui eu soltei o desempenho da GTX o que a gente chegou em conclusão com este vídeo de desempenho que sim, alguns jogos são mal programados força muito das placas então se você tem pô, uma 660T que já é muito forte já é quase o dobro da 560 que eu tenho aqui agora pra physics e tá rodando sei lá Batman a 40, a 30 não culpa a placa culpa quem fez o jogo ou também a Nvidia lá que faz ó faz aí, faz o jogo ficar mais pesado pra forçar a pessoa a ter uma placa melhor e ainda assim rodar 60 porque a gente já viu que a 680 ela é pra rodar esses jogos todos a 100 FPS a 130 o Crysis 3 eu acho que ainda deveria o Crysis 3 é um absurdo até uma Titan uma placa aí de... a 690 roda... nem roda a 60 direito o jogo é um absurdo é um cúmulo da palhaçada mas a placa em sim, a 680 putz, eu aprovo ela ela é uma placa bem poderosa pra renderização, pra jogo você... se você tiver ela você não vai se incomodar muita gente falou assim foi lá na Terabyte e não conseguiu achar a placa ela esgotou essa placa essa placa ela é muito foda tanto que ela esgotou mesmo mas é só vocês lá pedirem lá vai dispor mais dessas placas mas pra você que não quer gastar muito recomendo a mesmo a GTX é... 660 Ti que é uma boa placa porque ela tá na média ela é uma série 6 tá, ela tem todos os... os recursos que a série 6 disponibiliza e ela é mais poderosa que a 560 Ti e ela não é tão cara que nem a 680 certo galera? é... perguntas, dúvidas mandem, comentem o que vocês acharam do benchmark tá, como eu já expliquei porque que ele foi feito em câmera então eu vou ficando por aqui positivem e favoritem porque positivar e favoritar realmente apoia o canal, né? nessa transição do YouTube e o bug e tudo mais apoia e incentiva a produção de vídeos eu vou trazer mais vídeos agora de PC pra vocês desempenham o que vocês aí comentarem e... se inscrevam porque o canal é diversificado eu posto vários vídeos por semana, né? no mínimo 3 e... me sigam no Twitter arroba devloggames e também curtam a minha fanpage, né? que é também ali vai tá tudo na descrição do meu setup do computador e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui! Fui!